Saudações, Robson aqui, seja muito bem-vindo até esse vídeo, eu tenho uma parada foda pra te dizer. Eu tô aqui porque eu tô voltando com os conteúdos pro canal. A gente vai voltar a ter vídeo-aulas aqui sobre desenvolvimento, programação, marketing digital, sobre mercado, oportunidades, estratégias que você pode aplicar no seu dia a dia pra viver aí de programação, viver de agência, viver de desenvolvimento web. Só que esse não é um projeto só meu, é um projeto meu, teu, da Upinside, da galera que acompanha todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aí nos últimos 10, 11, 12, 15, 20 anos. Como é que você faz pra participar, velho? Dá uma olhada aqui em volta desse vídeo. Tu vai achar um link e nele tu vai poder se cadastrar pra esse projeto e mandar a tua sugestão, a tua dúvida, aquilo que tu quer ver aqui no canal. E olha só, o principal disso tudo é a gente poder movimentar, a gente criar uma comunidade pra que a gente possa começar a ter aulas ao vivo. E essas aulas ao vivo também serão aqui no canal, onde a gente vai debater aí por talvez horas sobre como que você pode de fato impulsionar os teus resultados, ter uma carreira de sucesso como desenvolvedor, como programador, como digital marketer, enfim. Tudo aquilo que você precisa pra de fato impulsionar a tua carreira e viver daquilo que tu ama. Então o primeiro passo, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e senta o dedo no sininho pra que assim que eu agendar uma live ou publicar um vídeo tu seja notificado pelo YouTube. E aí não dependa só lá do e-mail. Segundo passo, clica no link, tá aqui em algum lugar, vai lá na página, se inscreve e já manda uma sugestão de vídeo. Assim que eu começar a receber essas sugestões, eu vou começar a planejar esse conteúdo e logo, logo a gente vai estar junto aqui no canal mais uma vez, certo? Aquele forte abraço, bora programar e eu te vejo muito em breve em uma próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.